Agora sim, vamos lá conhecer então, olha, conhecer não, perdão, vamos falar com a Daya Oliveira que ela vem justamente pra falar desse acidente que aconteceu ontem à tarde na Filinto Milha e o motociclista se machucou, Daya, com você, bom dia. Oi, Rúdi, bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC agora. Foi sim, machucou e machucou muito, viu, Rúdi? Ele parou ali naquela rua, logo atrás de mim, que é a rua Antônio Estevam Leal. Nós temos as imagens do momento do acidente, vou pedir pra nossa equipe colocar na tela pro pessoal poder acompanhar. Ele parou, mas quando seguiu ele acabou invadindo a preferencial aqui na avenida Filinto Milha. Vinha um carro em sua direção à esquerda do motociclista, né, um senhor de 62 anos e ele acabou sendo atingido até mesmo por conta da velocidade, a gente sabe que é uma avenida, as pessoas não podem andar tão devagar também e o espaço em que ele estava, né, era muito curto, não deu tempo do condutor do veículo frear e não atingi-lo. Ele chegou a desmaiar por conta do choque, Rúdi, ele teve epístaxe, segundo informações do SAMU, que é aquele sangramento do nariz e ele ficou com uma das pernas muito machucadas. A equipe do serviço de atendimento de emergência do SAMU esteve no local, eles foram acionados e daqui ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas. A informação que temos é que no momento ele se encontra bem, mas vai precisar ainda ficar em observação. O condutor do veículo não teve nenhum ferimento, mas como a gente pôde acompanhar nas imagens, né, cedidas por um estabelecimento comercial aqui da avenida, inclusive quero aqui ao vivo agradecer, então foi um choque muito forte, foi um acidente muito grave, talvez, né, desatenção a gente não pode afirmar, mas as pessoas precisam prestar muita atenção nesse trecho. No tempo que nós estamos parados aqui, eu já quase presenciei dois acidentes justamente por pessoas que atravessam a avenida, acabam invadindo a preferencial e ao atravessarem são quase atropeladas. Só no tempo que eu estou aqui, quase dois acidentes já presenciados, ainda bem que nada aconteceu. Volto com você aí no estúdio, Rúdio. Ah, muito bem lembrado, viu, gente? Vale destacar, coloca as imagens aí pra gente, por favor, vale destacar, gente, que a Filito Miller, presta atenção nessas imagens, essas aqui, obrigado. Essas, bom, aqui já é pós-acidente, né, depois que esse idoso, esse idoso estava caído já no chão, machucado, desacordado, está aqui o veículo, a moto foi arremessada longe. Hoje, acredito que uns 20 ou 30 metros houve esse deslocamento, né, olha lá, ele tentando se mexer, é um risco danado porque a gente não sabe quais são os ossos, vértebras que podem ter sido quebradas, até mesmo em alguns casos esmagadas com a pancada, é muito arriscado mexer. E é importante a gente mostrar essa imagem, a Avenida Filito Miller, ela é uma avenida dupla, e ele passou atravessando pro outro lado, olha, ele ficou olhando pro outro lado, gente. Ele se preocupou, talvez, com a avenida já na outra mão e esqueceu de olhar pra mão que ele estava. Não, infelizmente, o motociclista, ele não prestou atenção, né, ele não consegue, ele não consegue voltar pra mim, Matheuzinho? Consegue voltar pra mim aquele momento ali que acontece o acidente, justamente pra gente fazer esse alerta pra quem tá em casa? Porque é o seguinte, a Avenida Filito Miller, ela é mão dupla, então tem a que vai, por exemplo, pro bairro, quando você entra o bairro e tem a do bairro centro, né, a quem vem, por exemplo, do shopping pro centro. Ela é uma avenida, para aí, você imagina, para, para pra mim, trava aí. Isso, valeu, meu querido. Gente, só pra, então, quem é de Três Lagoas sabe do que eu tô falando. Então, aqui é a mão que vai, essa aqui é a mão que vem, por exemplo. E ela, você tem que fazer essa travessia como se fosse em dois tempos, digamos assim. Você tem que primeiro se preocupar com essa mão, que é a que você tá, olhou bem, não vem carro, tá tudo ok, atravessa. Aqui, você tem que parar de novo, apesar de ter uma rotatória aqui, não é preferência da rotatória, tá? Não, não, aqui não vale essa regra de quem tá na rotatória tem preferência, aqui não. A preferência é de quem tá na Avenida. Então, você tem que fazer essa primeira passagem, parar aqui e olhar de novo. É uma passagem, sim, como, repito aqui, em dois tempos. Então, atravessou a primeira parte, parou, olhou. Olhou aqui, beleza, deu ok? Atravessou. Parou aqui, olhou, deu certo, atravessa ou segue aqui pela Avenida Filinto Miller. A preferência é da Avenida. Essa rotatória aqui é mais pra facilitar o trânsito do que parada. Não tem preferência, né? Geralmente tem aquela regra, né? Aqui não. Aqui vale a preferência da Avenida. Agora, preste atenção quando esse idoso, ele vai atravessar. Enche a tela aí pra quem tá em casa. Ele não olha, olha aí, preste atenção, ele simplesmente vai. Ele tentou, exatamente, o carro ainda, o motorista tentou tirar o carro. Volta de novo aí, Matheusinho. Vamos mostrar isso aí, justamente, pra trazer o alerta pros motociclistas que acompanham. Devagar, para aí. Ó, tá vendo aquele carro branco? Trava, trava aí. Tá vendo esse carro branco? Esse idoso, o que ele pensou? Passou o carro branco na cabeça dele. Eu sei, às vezes dá um apagão na gente mesmo. Ele acredita, opa, passou o carro, posso atravessar. O que que ele faz quando ele atravessa? Vai soltando devagarzinho, é possível, Matheus? Devagar, parou aí, parou aí, parou. O que que ele faz? Quando ele vê, volta pra mim. Quando ele vê esse carro prata, na verdade, eu falei que era branco, né? Ixi, eu tiro o GC aqui, senão não vai dar pra mostrar. Consegue tirar? Isso, valeu, obrigado. Quando o carro prata passa, ele automaticamente, ele acha que pode atravessar. Pode perceber que quando ele vai fazer esse trajeto, ele já tá olhando pra cá, ó. Não, porque ele acredita, opa, passou, posso atravessar. Quando ele vai atravessando, ele já tá olhando na outra via. Olha lá, ó, pode soltar agora. Ele já tá olhando pra outra via, ó, lá, ó. Isso. Só que ele não percebeu a aproximação do outro veículo, o carro preto, que tenta tirar dele, mas já em vão, não tinha como, não tinha como frear, não tinha como fazer a... Não tinha como tirar do motociclista, infelizmente. Olha, acredita, não, eu falei uns 20, 30 metros, acho que eu exagerei. Ele arremessou aqui, talvez, uns 15 metros, né? Foi arremessado por uns 15 metros, mais ou menos. Então, o carro prata passa e aí ele automaticamente, acho que dá pra ir, mas infelizmente ele não percebe a aproximação do carro preto e acaba sendo atingido em cheio, gente. Uma pancada. Porque, queira ou não, a Avenida Felinto Miller é uma avenida que não tem... Tem alguns pontos de lombada, por exemplo, ou seja, que são pontos de redução de velocidade, mas é uma avenida. É uma avenida que os carros andam entre 40, 50 e até 60 km por hora, dependendo do trecho, né? Então, acredito que a velocidade máxima ali é 60 por hora, né? Não tem placa ali de velocidade, acredito eu, né? Não tô lembrado. Tem, mas acho que é 60 ali, né? 40, será? Bom, eu vou tirar... Mas por cima, avenidas em geral é de 40, 50 ou até 60 km por hora, dependendo da avenida. Tem que confirmar qual a velocidade máxima permitida ali na Avenida Felinto Miller. Mas, infelizmente, olha só, gente, um idoso, a gente sabe que quanto mais idade, mais frágil é o corpo humano. Então, a gente lamenta demais, mas olha a pancada, meu povo. Nossa Senhora. Meu Deus. Ele já caiu desacordado aqui, ó. Na pancada no carro, ele já desacordou. Acho que na pancada no carro, ele já desmaiou. E aí, depois, no próximo vídeo, aqui ele tá apagado. Aqui no próximo vídeo, a gente tá mostrando aqui o momento da pancada. Passou o carro, aqui, ó. Aqui ele ainda tá desacordado. Muito provavelmente alguém no prédio acima mostrou. Mas aí, logo depois, ele acorda. Essa mulher aqui é a do comércio, lá que correu pra acudir. Desesperada, coitada. É um escritório de contabilidade? Saiu correndo pra acudir. Você viu o desespero dessa mulher? Parabéns, você viu? É assim que tem que ser mesmo. Ó, show de bola, gostei. Isso mesmo. Que preocupa, imagina? E aí ele acorda, ó. Ele tenta se mexer, ele tenta se movimentar ali, mas as pessoas tentam falar pra ele continuar deitado. O motociclista parou aqui também pra acudir. Mas uma cena chocante, meu povo. Um acidente assustador. Então, atenção você, motociclista. Muito cuidado, presta atenção. Não só nessa avenida. Três Lagoas, ela tem essa característica. Tem, por exemplo, a Filinto Miller, que ela é duplicada dessa forma. Tem aqui a Eloy Chaves também, que tem essa mesma característica. E tem aqui a Antônio Trajano dos Santos também, que tem essa característica de ser uma via duplicada, né? E você tem que fazer essa travessia em dois tempos. Parar, olhar pra um lado, fazer a primeira travessia, parar e olhar pro outro. A Filinto, né? A Filinto tem essa... Isso, bem lembrado. Muito bem lembrado. A Filinto Miller, ela tem uma característica de ser bastante movimentada, por quê? Quando acaba, quem vem do shopping, por exemplo, atravessa a cidade, acaba a Filinto Miller, começa a Clodoaldo Garcia. Então, quem atravessa a cidade pra ir pra Campo Grande, provavelmente passa pela Filinto Miller. E o contrário também acontece. Quem sai aqui da Clodoaldo Garcia, ali da região, da saída pra Campo Grande, pra vir, por exemplo, em direção ao shopping, ou até mesmo quem vai pra São Paulo, sai da Clodoaldo Garcia, entra na Filinto Miller. Então, é uma avenida bastante movimentada. Quem passa ali naquele trecho sabe do que eu tô falando. É uma avenida larga, é uma avenida espaçosa, mas também é uma avenida bastante movimentada. Então, por isso que eu falo, meu povo, presta muita atenção. Não dá pra vacilar no trânsito aqui de Três Laguas, que cada dia mais vem ficando movimentado e ficando bastante perigoso também. Principalmente pros motociclistas e ciclistas também, que andam se machucando bastante aí, né? Mas uma imagem chocante e que, graças a Deus, ele foi, pelo menos, socorrido, esse idoso, ele foi socorrido consciente, né? Foi levado pro hospital consciente. A gente torce aí pela recuperação rápida desse idoso, né? Desse acidente chocante que aconteceu ali na... Acho que já perto da Vila Aeroporto ali já, né? Acredito eu.